André, vamos analisar de uma forma cognitiva, o Roger Guedes, ele dá um tapa, o que ele faz? Ele atiça o Zang F a devolver o tapa nele, você vê, quanto mais forte você dá o tapa primeiro, mais forte ele vai contra-atacar, ele joga de uma forma reativa, e essa análise, a gente precisa ter essa análise, eu tenho feito academia, vocês podem ver que o post está um pouco mais forte, mas eu não faria isso, tá vendo, o homem do braço do tríceps estranho, tomou na cara, aí você vê agora, olha a diferença, ele vai mirar, por quê? Porque de uma forma cognitiva, ele vai fazer o ângulo, a parábola para pegar no rosto, você vê que um adversário é a altura dele, e essa que é a análise que tem que ser feita, a preparação física dele está muito boa, cumprimentam, e André, tem que ser assim, tem que cumprimentar forte, olha agora o que vai acontecer, ele deixou o queixo muito elevado, e aí o que aconteceu, André, tomou e desmaiou, essa é a análise que eu faço. Arroba, Rudy Landucci.